Eu acho que o Sassá deve ter deixado exagerado no meu produto de limpeza lá no banheiro. Sei lá, parar de propósito, né? Com certeza, com certeza. Eu vou te falar, cozinha, esse hospital sem mim não funciona. Mas eu tô linda pra ir embora, pra parar de ficar vendo essas merdas que estão acontecendo. Mas aí eu te falo, cadê o doutor Azildo, diretor do hospital que não chega? Opa, acho que tem meu nome aí. É o quê? É fofoca? É? Ou tá precisando de dinheiro? Que você vive duro, né? Muito ao contrário de mim, porque eu já tô numa moleza, que é moleza, senta aqui. Ah, doutor Azildo, o senhor me respeita. Ô, doutor, é... É repouso e líquido, é repouso e líquido. É, é, é. Doutora Azildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, senhor. Você tá bom? Tudo bem? Então, a Marizinha, ela queria dar uma conversadinha no particular com você, mas assim, uma coisa... Eu atendo particular? Então, pra que que eu vou fazer particular com essa... Não, 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 não. Pera aí, doutor Azildo. É sério, doutor Azildo, é rapidinho. É o seguinte, eu quero a minha demissão. Eu sou assim, direta e reta. Que bom, pega aquela reta e tá demitida. O Emerson não quer saber por quê? Pra quê? Pobre, quando pede demissão, é alivamento pro patrão. Ah, vamba, cara, tu vê? É um animal, ó. Isso não é gente, não. Não, não, não. Não, 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 me preocupa não. Porra! Eu tô indo aí, tô indo aí na sala. Tô indo aí. Tá. Calaca, cara. Que lugar é esse, meu Deus? Que ponto chegamos? No ponto final do 474, mamãe. Esqueceu que a gente não tem mais plano de saúde? Corta pra vida. Cozinha! Essa daí é a minha futura espatua. O quê? Dona Cristiane Albuquerque no hospital público. Ih, agora ferrou. Eita, se não é Cristiane de Albuquerque Silva e Silva, né? A diretora da OMS. OMS? Organização Mundial da Saúde? Não, ordinária, mau caráter e safada. Peraí, mas o senhor conhece ela, doutora Gildo? Claro que eu conheço. Eu e o Serasa, né? Porque isso daí deve todo mundo. Ô, caloteira. Desculpe, mas eu não sei do que o senhor está falando. Sabe sim. Sabe sim, sua salsa. Tá, que tu teve que vender a casa lá. Leiloar a casa de busos pra poder pagar o teu condomínio. Tu esqueceu. Veja bem. Vejo. Vejo sim. Eu vejo muito bem. O que eu não estou é criando do que eu estou vendo. Tudo bom, não, Cristiane? É. Mariazinha. É Mariazinha. Ela nunca acertou meu nome. E pra senhora, a partir de hoje, é Mariazinha que eu não quero confiança. Calma, peraí. É pra ela que você ia trabalhar? Não! Agora tu vê? Como é que essa mulher ia me pagar? Não paga, hein? Isso daqui não paga. Isso daqui não paga nem promessa. Uma vez peguei roubando moeda do meu Buda. É sim, senhor. Ah, nome é Rorengue Kyo. Ela ainda teve a cara de pau de falar. Ah, não, mas quando as coisas melhorassem, a minha mãe ia pagar sim, viu? Obrigada, filha. E ia pagar o quê, Cozinha? Vai lá. Toma vergonha. Tu não entra na onda da tua mãe, não. Eu não estou me sentindo muito bem. Dá licença. Dá licença. Bom dia para quem ainda vê a luz do dia nesse mundo. Senta aqui, mamãe. Senta aqui. Senhora, não é pobre? Então pega a senha. Tem que enfrentar... Eu estou falando que não é para sentar? Deixa de ser Zé Ruelo. Ah, tipo a merda, hein, Clóvis? Tô assim. Eu preciso falar com o senhor. Então, eu não quero mais trabalhar com essa doida, não. Eu quero continuar aqui no hospital, tá bom? Não, não está bom, não. Não está bom, não, porque eu tenho palavra. Você pediu para ser demitida, está demitida. Se quer ajustar a causa, será a causa justa. Se não tem ganho, não tem ganho, não tem perda. Porque os meios não justificam os fins. Mateus, versículo 7. Eu não sabia que o senhor era tão religioso. Não, isso daí é com a graça que eu aprendi. De graça. Do programa Tô de Graça. É, mas não achei graça nenhuma. O senhor me lembra ligeiramente ela. Ah, tipo a merda. Agora eu vou para a enfermaria, tá bom? Doutor Gil, eu preciso falar com o senhor. Ah, tipo a merda. Tudo quer falar comigo? Na hora de fazer cruzada, todo mundo faz. Na hora de cruzada, todo mundo cruza. Eu sou desesperada, eu te pedi um socorro. Ah, socorro. Doutor Gil, eu vou. Ô, doutor Gil, pelo amor de Deus. Mas é tudo nas costas do homem, né? Ele tá sobrecarregado, hein? Deus me livre. Gente, o que tá acontecendo aqui? Ah, tá de sacanagem, né? Já foi falado 300 e 700 vezes na televisão. É um RJTV, é um Globo Repórter. Na hora do espirro, coloca a mão. Ai, desculpa, doutor Gil, do que o cheiro tá forte. Ô, Marisinha, você não foi embora ainda, não? Cala a boca, cozinho. Ninguém vai mais embora aqui, não. Alta. Tá jogando carta, pode ter alta, né? Ai, vai ficar comendo as custas do governo? Aqui, ó. Cheira aí, sem forte, hein? Desinfetante rodoviária, né? Quem é o idiota que comprou esse desinfetante? Senhor, o Sassá passou, mas acho que ele deu uma exager... Ô, doutor Gil, do Sassá, ele é muito abusado mesmo, hein? Se ela é tua amiga, tu tá sendo fura-olho dela. Opa, opa, opa. Nossa, eita, que cheiro forte, hein? Tá mesmo? Doutor René, você quer alguma coisa? Ah, sim, sim, vim aqui reclamar, o consultório continua sujo. Não, mas vai ficar limpinho agora, porque eu vou lá, vou ali, tudo limpinho, tudo brinco pro senhor. Olha aqui, ô, Mariazinha, tu é... É Marisinha. Você está demitida, tu escutou que está demitida? Além de problema na língua, tá com problema na audição? O que? Doutor Agildo, respeita, mulher, por favor, o que é isso? Deixa eu correr aqui hoje o dia. Que respeita. Olha, Clóvis. Ô, doutor Agildo, poxa vida, o senhor tá se pegando muito pesado. Você está pegando com a balança, que está com uma anca larga, que se vê que... Isso aí é gordofobia, hein, doutor Agildo? Isso aí, não fala assim, não. Porque se o Marisinha for embora, eu vou junto. Oi, gente, eu posso dar a minha opinião aqui, rapidinho, só pra... Tá? Fica na tua aí, ô, cozinha. Deixa aqui que a classe ou pedrada resolve o problema. Por quê? O pobre, o nido, jamais será vencido. Mas tá vencido mesmo, porque mudou forte. Pô, ô, Clóvis. Porra, foi um desodorante. Olha só, doutor Agildo, não é porque o senhor é o diretor-geral do hospital que o senhor vai fazer o que quiser que não, hein? É. O que que é? Isso mesmo, poxa. O que que é? Ah, vai querer cantar de galo pra cima de mim, ô, seu Zé Ruelas. Vai lá, vai lá. Ah, esqueceu onde é que tu está? Acho de uma graça. Ô, doutor Agildo, doutor Agildo. O que que é? Eu até tentei ir lá falar com a caixa do RH, mas a caixa do RH, ela tá de licença, entendeu? Vai demorar a voltar. Então, tu vai demorar a voltar. Eu ia abrir uma exceção, mas vai pra merda todo mundo. Não, doutor Agildo, vai ir, vai sair. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ou doutor Agildo. Ah, também tá. Essa toda hora é uma merda acontecendo. Aí, pés, essa porra, essa hematoma que fazia. Ah, doutor Agildo, acho todo mundo pra merda. Eu tô indo cortar, hein? Ah, o senhor tem cirurgia hoje? Não sabia. Não, cortar o meu cabelo, que eu vou fazer aqui só o pé aqui, que tá juntando com o cabelo das costas, e o das costas juntando com o cabelo do Hugo. Ai, doutor Agildo, me poupe, né? Ah, tipo, a merda. Ah, é. E aí, conseguiu, Marizinha? Pô, consegui. Eu consegui, foi ficar irritada. Tô com uma raiva, um óbvio. É, Marizinha, que isso? Não fica irritada, não, que a testa fica franzida e envelhece. Te considero, minha amiga, vou te dar uma dica de ouro. Se a vida te dá um limão, salpica um açúcar e faz um esfoliante e depois sai no sol. Dica de ouro, hein? Tá perdendo é me fudir, né? Queima, muito queima. Cristiane! Ai, mamãe. Vamos lá, meu bem, vamos lá, vamos lá. Me siga. Ó quem tá feliz que você ficou. Vamos ali no almoxarifado comemorar? Mas vocês vão comemorar o quê, exatamente? Eu botei uma cerveja lá. Mar, Marizinha, vai ficar aí. A vida é uma comemoração, porque não precisa de motivo. Eu botei um isopor lá pra gente. Vamos lá, Março, tá, amor? Pô, gostando da Marizinha, ela não conseguiu ir no emprego dela de volta. Ah, porra, também não... Ah, porra, eu falo... Porra, tem que se ligar, porra. Eu falo, porra, que ex-emprego é igual as namoradas, porra. Aí, na necessidade, porra, tu vai lá... Porra, porra, tu... Porra, se liga, Clóvis. Porra, tem razão. Porra, eu não sei, porra. Tu tá me zoando, porra. E tu tem namorada? Porra, não... Ah, pra porra, hein, Clóvis. Porra, porra. Ô, doutor René, o negócio é o seguinte. Eu quero continuar a trabalhar aqui no hospital. Onde que eu faço? Me ajuda. Simpatia, menina tem uma com pau de canela, tira e queda. Doutor René, eu tô falando sério. Mas eu também. Entendeu? Eu tô desesperada. Porque Cátia do RH só volta mês que vem da Célia. Mas é... A Célia, a Célia é muito amiga dela. Pede uma ajuda, boba. A Célia? Ah, eu vou falar com ela. Opa, tá aqui. Deixa eu correr que eu tenho uma cirurgia. Ih, tá bom aí, ó. Tudo bom, como é que você tá? Tudo bom, querida. Graças a Deus. Com licença, com licença. Vai lá. Eu tô fazendo um pouco de step porque eu tô com o glúteo muito caído, sabe? Só um instantinho. Célia gostosa. Não, eu estego. Mas a Célia é moderna. Célia é a mulher que faz. Ô, Célia, eu queria falar contigo o seguinte. Eu resolvi que eu vou continuar no hospital. Entendeu? Aí eu queria tua ajuda pra conseguir falar com a Cátia do RH. Nossa, Cátia. Aquela mulher, sabia? A gente ia pra Serra. Foi lá que eu conheci a Serra Pelada. Que ela deixava tudo aparadinho. Tá bom, ô, Célia. Tu vai ou não vai poder falar com ela pra me ajudar? Não. Tu ficou chateada comigo. Posso sentar aqui rapidinho? Pode. Posso sentar. Na colo da mamãe. Ai, Dami Livre, que isso? Ai, mamãe, ela fica beliscando a minha vagina. Pode sentar. Ela saiu daqui. Saiu, saiu. Não queria que ela beliscasse a minha vagina. Tu avisa ela. Tá bom. Ela não é sempre que ela faz. Tá. Fazer a brincadeira dela. Então, é o seguinte. Tu ficou chateada com a mensagem. Eu só sentou comida, Liz. Tomada no pus. Tá, fala. Aqui, deixa eu te falar. Eu sei que tu ficou chateada comigo por causa da mensagem que eu te mandei de manhã. Mas é claro. Porra, tu me desculpa. Não tem como, né, Marisa? Você mandou na mensagem, você falou, você é uma velha caquética, você está com os peitos caídos, você tem o odor forte na sua virilha. Aí falou que eu fumo um máximo de cigarro por dia e que eu ainda sou fedida a cigarro. É mentira, porque eu fumo três marchas de cigarro por dia. Foi o corretor de texto que escreveu quase tudo aquilo, não fui eu. Eu nem acho que tu fede tanto assim. Entendeu? Porra, Sérvia. Eu estou muito nova para perder o trabalho, o emprego. Eu também era muito nova quando eu perdi a virgindade. Era Campo de Santana, o Lândio veio, que era o meu namorado da época, e ele tinha corrido da mãe dele, assim, né, Dja? Aí foi, e ele viu uma cutia. Cutia? Uma cutia. Você estava onde? No Campo de Santana, do Abaia Pé. Aí eu fui... Não, ô, Sérvia, volta aqui, que eu nunca vi que falar comigo. Não, eu quero ver cá, ô. Sérvia. Vai, vai, ô. Sérvia. Fábio, corre, que eu estou cansada para cacete. Sérvia. Ah, não, ia olhar. Ô, Sérvia, pelo amor de Deus, fala pra mim, ajuda a receber lá no emprego, Sérvia.